O samba que a gente tem na riqueza do nosso samba Então foi construído na hora do mesmo jogo No barco de um pesado Então a gente vai fazer uma produção aí do samba De quem gosta de sucesso por ele Saudando aí o jogo A gente vai fazer uma produção aí do samba Eu sou chacada que é um chiquinho 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 Se eu te encontro, mas é meu talento real Convelhe-me, bate bom de noite Só no baixo da s Wi-Fi, lás e bate de novo Quando eu passo no sol do meu dinheiro E o que está aqui no vídeo do amanhã Na facada que é esperada, vou embora Arobe-me hora, pra me noivinar da noite Sobre a cada hora Eu sou o meu manoqueiro, é tudo que eu falo que é que eu te queria Eu sou o que eu tenho, eu tenho o meu manoqueiro Eu não sabia ser, eu não era, agora eu sou o jovem do canção Eu não acredito, eu tenho que ser um homem que você se me segue brincadeira Porque me acompanham, eu vou embora Porque me acompanham, eu vou embora Pra minha terraça, por enquanto Porque a cara, Colombinho 도jeira Eu sou seu giro Porque eu vivo a forte rei Porque eu estou preto Porque me acompanham, eu vou embora Pra minha terraça, por enquanto Pra minha terraça, por enquanto Quando entra no быстро Eu sou o amor que tem que te morrer Eu nunca toquei 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 Aplausos Aplausos